Olá, eu sou o Makorati e nesta semana eu vou continuar a implementar as funcionalidades na nossa aplicação Brazor Mangás. Nesta semana eu vou implementar a paginação de dados. Então a paginação de dados é um recurso que permite exibir um conjunto de dados grandes em partes menores, que nós chamamos de páginas. Isso pode ser útil para melhorar o desempenho e a usabilidade do projeto. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Primeiro nós vamos implementar a paginação aqui na API Mangás e depois vamos implementar a paginação aqui no cliente. Primeiro no servidor, no back-end e depois no cliente. Então para fazer isso nós vamos realizar as seguintes tarefas. Na API Mangás nós vamos criar uma entidade paginação, depois vamos criar o DTO, Mangá Paginação Response DTO. Vamos implementar o método iCatable, getMangásCatable no repositório. Vamos criar o método de extensão iCatable, paginar, definindo um tipo. E vamos criar o método action, getMangásPaginação no controlador MangásController. Tudo isso na nossa API Mangás. A seguir, no projeto BrazorWebAssembler, BrazorMangás, nós vamos criar o DTO, Mangá Paginação Response DTO. Da mesma forma que fizemos aqui na API Mangás. Vamos definir e implementar o método getMangásPaginação no serviço de Mangás. Vamos criar o componente paginação Razor na pasta shared. Podemos implementar a paginação no cliente. E vamos ajustar o código do componente MangásRazor para usar a paginação. Então atualmente eu estou com a minha API em execução. Se eu abrir aqui o cliente, eu vou fazer o login, acessando aqui Mangás, eu não tenho a paginação. Então aqui atualmente eu tenho aqui sete Mangás registrados. E eu estou tendo que exibir tudo isso em uma única página. Nós vamos implementar a paginação dividindo aqui por são menores em cada página. Então para isso eu vou parar aqui os projetos que eu estou com ele em execução. E eu vou começar com API Mangá. Então primeiro eu vou definir uma entidade paginação, é uma classe. E um DTO, Mangá Paginação Response DTO. Então a classe paginação vai ter duas propriedades. Uma que vai permitir definir a página. Estou definindo um valor igual a 1. E a outra propriedade vai definir a quantidade por página. Eu estou definindo aqui um valor padrão igual a 5. Nós podemos alterar esses valores. Então essa aqui vai ser a nossa entidade. E o DTO, Mangás Paginação Response DTO. Também estou definindo uma propriedade que vai ser uma lista de Mangá DTO. Chamado Mangás. E uma propriedade que vai permitir eu obter o total de páginas. Então essa classe Mangá Paginação Response DTO. Ela é usada para encapsular a resposta paginada da API. Onde Mangás aqui vai conter uma lista de objetos do tipo Mangá DTO. Que vai conter informação sobre Mangás. E total Páginas vai indicar quantas páginas estão disponíveis na paginação. Então continuando eu vou implementar aqui no repositório, o Mangá Repositório. O método Get Mangás Carry Ball. Primeiro eu vou definir esse método como um contrato na interface em Mangá Repository. E depois em Mangá Repository eu vou implementar esse método. Aqui nós estamos usando na implementação o método Ask Carry Ball. Para converter uma coleção de Mangás. Estou acessando os meus Mangás. E uma consulta iCarry Ball. Isso vai permitir que consultas link sejam executadas nessa fonte de dados subjacente. Então isso é útil porque nós podemos aplicar filtros, realizar ordenações e outras operações. Como paginação que nós vamos implementar aqui. E isso ajuda porque ao invés de eu carregar todos os dados da memória, eu executo a consulta. Então o método Get Mangás Carry Ball vai retornar uma consulta iCarry Ball. Que representa a coleção de Mangás do banco de dados. Isso vai permitir que os métodos que chamam esse método possam continuar refinando as consultas. No nosso caso nós vamos paginar usando o link. Então vamos implementar isso agora. Agora eu vou aqui abrir a nossa API Mangás. Vou vir aqui na pasta Entities. Vou clicar aqui na opção Project Add Class. E vou criar a classe Paginação. Definindo essas duas propriedades que eu apresentei. Então Paginação. Então aqui eu vou definir as propriedades Página. Que é um Int. E quantidade por página. Que também é um Int. E estou definindo os valores 1 e 5. Aqui eu vou alterar esse valor. Vou deixar com 3. A seguir eu vou vir aqui em DTO. E vou criar um DTO. Que vai encapsular a resposta de paginação da API. Então vou fechar aqui. Selecionando o DTO. Project Add Class. Então vou chamar esse DTO de Mangás. Paginação. Response. DTO. Então aqui eu vou definir duas propriedades. A minha lista de Mangás e o total de páginas. Que eu tenho disponível. Pronto. Agora eu vou vir aqui em Repositories. E na interface em Mangás Repository. Eu vou definir o contrato. Que vai ser o método que eu vou precisar implementar. Olha aqui. Que eu estou chamando GetMangásCareable. Que vão me retornar aqui. Uma coleção de Mangás em uma consulta iCareable. Agora eu tenho que vir aqui em Mangás Repository. Observe que ele está reclamando. Eu vou mandar ele implementar essa interface. Olha aqui. GetMangásCareable. E o método. A sua implementação é bem simples. Eu estou dando aqui um retorno. Na minha coleção de Mangás. E estou usando aqui o método AsCareable. Para converter a coleção de Mangás em uma consulta iCareable. Para mim depois fazer a paginação dos dados. Nesses Mangás. Que eu estou retornando aqui nesse método. Então agora para fazer a paginação. Olha. Eu vou criar um método de extensão de iCareable. Que representa essa consulta que eu acabei de implementar. Esse método tem esse código aqui. Então eu estou definindo uma classe estática. Chamada Carrible Stations. Que contém um método de extensão paginar. Então quando eu uso aqui a classe estática. Eu não vou precisar criar uma instância dela. Para usar os métodos de extensão aqui. Então aqui. Esse Public Static iCareable. De T paginar de T. Representa um método de extensão. Que vai estender a interface iCareable de T. Onde T aqui representa o tipo genérico. Que vai ser usado para a consulta. Aqui ele está recebendo dois parâmetros. Carrible aqui. Que é o tipo iCareable. Que é o objeto de consulta original. Que vai ser paginado. E paginação. Que é do tipo paginação. Que contém as informações sobre a paginação. Como o número de página. A atual e a quantidade de itens por página. E aqui. Nessa implementação. Eu tenho uma lógica. Que vai realizar a paginação. Então o método skip aqui. É usado para pular os registros anteriores. Com base na página atual. E na quantidade de registro por página. E o método take. É usado para selecionar. Os próximos registros. Com base na quantidade de itens por página. Então é aqui que é feita a paginação. Vamos implementar esse método de extensão. Então. Retornando aqui. Para a nossa API Mangás. Eu vou criar uma pasta aqui. Deixa eu fechar todas as guias aqui. Eu vou criar uma pasta no projeto. Que eu vou chamar aqui. API Paginação. E aqui eu vou criar um método de extensão. Selecionar aqui a opção Project Add Class. Vou chamar Careable Extensions. Estou criando um método de extensão. Para a interface Careable. Então o código que eu estou usando. Olha. É esse aqui. Então eu estou seguindo. A receita de bolo. Para implementar um método de extensão. Olha. Tem que ser estático. Diz. E aqui. I Careable. É o tipo. Para onde eu estou implementando o método de extensão. Paginar. Que eu já expliquei. Que está realizando a paginação aqui. Continuando. Agora eu vou fazer a implementação. Do método Action. Get Mangás. Paginação. No controlador. Mangás. Controle. Eu tenho esse código aqui. Então aqui. Olha. É muito importante entender esse método aqui. Esse método Action. Ele vai aceitar um request HTTP com parâmetros de consulta para paginação. Então. Paginação. E vai retornar uma lista paginadas. No formato do mangá DTO. Juntamente com o número de páginas disponíveis. Ele vai retornar um mangá paginação response DTO. Então esse método. Ele é decorado aqui. Com o atributo from query. E isso indica. Que o objeto paginação. Vai ser preenchido automaticamente. A partir dos parâmetros de consulta. Que é uma query string. No request HTTP. Então. Aqui eu estou usando o repositório. Estou usando o método. Get Mangás. Careable. E Mangás. Paginados. Eu vou ter aqui. A minha relação de Mangás. Paginados. Vou verificar se o resultado é NULL ou não. Se não for NULL. Aí eu vou obter a quantidade. De registro total. O total de páginas. E a seguir. Aqui em result. Eu estou obtendo aqui. A paginação dos resultados. Utilizando o método de extensão. Paginar. Definido anteriormente. Aqui que eu uso o método de extensão. E carrega a lista de Mangás correspondente. Aqui de result. E aqui eu faço o mapeamento dos objetos Mangá. Para objetos Mangá DTO. E crio aqui o objeto Mangá Paginação Response DTO. Que contém a lista de Mangás. Paginados no formato Mangá DTO. E o número total de páginas. E aqui eu retorno com 200 OK. A resposta obtida. Então vamos retornar aqui para Pay Mangá. E vamos fazer essa implementação. Então aqui em Controllers. Mangás Controllers. Então eu vou implementá-lo bem aqui. Eu vou copiar e colar. Para ganhar tempo aqui. Então está aqui a implementação. Do método Action Get Mangás Paginação. Que vai me retornar aqui. Um objeto do tipo Mangá Paginação Response DTO. Que nós criamos justamente para tratar essa paginação aqui. E aqui eu estou usando o método Paginar. Do método de extensão. E estou usando aqui o método Get Mangás Quero do repositório. Aqui nós estamos tendo um erro aqui. Vamos ver qual é o que está acontecendo aqui. Change. Eu errei aqui o nome. Deixa eu alterar aqui o nome. Aqui nós precisamos fazer o seguinte. Olha. Esse método Action aqui. Ele está implementado. Só que nós vamos definir aqui no controlador. Uma rota para acessá-lo. Então eu vou definir uma rota aqui. E definir o verbo HTTP aqui. E também eu vou definir os tipos de resposta que eu posso ter aqui. Então para mim acessar esse endpoint. Eu vou acessar ele com o nome de paginação. Ele pode retornar um 200 OK. Ou se ele não encontrar nada. Um Not Found. 404 Not Found. Isso aqui é usado para documentar a minha API. Então agora eu vou dar um build aqui na nossa solution. Vou dar um rebuild aqui. Vai ser algum erro de sintaxe. Está tudo OK. Então agora eu vou poder executar. Vou fechar tudo aqui. Vamos executar a nossa API. E vamos ver esse endpoint funcionando aqui. Então eu vou trazer para cá. Está aqui a minha API. Olha aqui. Barra API Mangás Paginação. Então eu vou me autenticar aqui. Vou dar um tryout. Vou usar aqui o meu usuário admin. Arroba localhost. Vou usar aqui a senha. Não sei. 2023. Vou executar. Ele vai me gerar aqui o token. Gerou o token. Vamos agora copiar esse token. Vou copiar. Vou vir aqui. Vou mandar autorizar. Vou digitar a palavra bidder. Vou dar um espaço. Vou colar o meu token. Vou mandar autorizar. E vou fechar. Então olha. Eu vou agora testar a paginação. Está aqui. A paginação. Cliquei. Vou dar um tryout. Então eu vou informar a página. A primeira. Quantidades por página. Eu quero duas páginas. Vou mandar executar. Olha aqui. Ele me retornou duas páginas. Olha aqui. The Spirit e Naruto. 1 e 3. Total de páginas 4. Agora eu vou retornar três páginas. Olha aqui. Uma. Duas. Três páginas. Total de páginas 3. Então está funcionando. Aqui a paginação da nossa API. Agora eu vou fazer a implementação do lado do cliente. Eu vou pará-lo aqui. Recolher o projeto. Então agora nós vamos atacar a nossa aplicação Brazor Mangás. Primeiro eu vou definir o DTO. Mangá paginação. Responses DTO. A seguir. Nós vamos implementar aqui no nosso serviço em Mangá Service. O contrato para consumir a implementação feita no repositório do lado da API. Estou definindo aqui uma assinatura de método GetMangásPaginação que vai retornar um objeto do tipo MangáPaginaçãoResponse DTO. Eu vou passar dois parâmetros. A página e a quantidade por página. Exatamente como eu acabei de mostrar aqui na API. Então essa seria o contrato da interface. E a implementação vai ser feita dessa forma aqui. Usando esse código aqui. Então estou implementando aqui o GetMangásPaginação. Então esse método ele vai ser usado para buscar os MangásPaginados a partir da nossa API. E vai retorná-los na forma de um objeto. MangáPaginaçãoResponse DTO. Se houver alguma falha, eu vou retornar aqui o NaturizerAccessException. Então esse caminho aqui. Nós construímos aqui uma string chamada caminho. Que representa o caminho da API. Que vai ser acessada para obter os Mangás. Olha, eu estou definindo aqui uma consulta. Paginação, página, igual, vou informar o número da página e a quantidade por página. Tudo isso na carryString. E a API URL vai conter a URL completa da API. Incluindo o endpoint, que é a base da URL. E o caminho específico que nós montamos aqui. Estou criando uma instância do nosso HTTP client. E estou usando um método GetAsync para obter os dados de Mangás. Usando aqui essa API URL. Aí eu vou verificar se isso foi feito com sucesso. Se foi feito com sucesso. O conteúdo da resposta vai ser lido. Eu estou readAsStringsAsync com uma string usando esse método. Aí esse conteúdo da resposta. Que é aqui uma string JSON. Está sendo desserializada. Usando a classe JSON Serialize. E o método desserialize. Eu estou desserializando isso para o tipo mangá paginação responsa e DTO. Esse underline options aqui é uma definição que eu tenho no meu serviço. Para desconsiderar caixa alta e caixa baixa. E aqui eu estou obtendo a propriedade quantidade total de páginas. Atualizada com o valor da propriedade total páginas do objeto responsa e paginação DTO. Está vendo? E aqui na variável mangás. Ela está sendo atualizada com a lista de mangás obtida aqui do responsa e paginação DTO. E eu vou retornar esse resultado. Qualquer coisa que ocorrer aqui eu logo isso. Informo que houve um erro. E qualquer exceção eu lanço um na Autorize Access Exception. Então vamos fazer isso. Vamos abrir agora Brazor Mangás. Vou vir aqui no DTO. E vou criar primeiro o meu DTO. Mangá paginação responsa e DTO. Vou dar Project Add Class. Mangá paginação responsa e DTO. Ele vai ter as mesmas propriedades que eu defini lá na nossa API Mangás. Vou salvar. Agora olha. Eu vou no serviço da API. Vou em iMangaService. E vou definir o contrato aqui. Onde eu vou passar a página e a quantidade por página. E eu vou obter um objeto. Mangá paginação responsa e DTO. Vamos fazer a implementação dele aqui em Mangá Service. Vou fazê-lo aqui. Bem no início aqui. Depois do construtor. Observe que ele está reclamando aqui. Porque eu tenho que definir aqui. Essas variáveis que eu estou usando aqui. Então eu vou definir aqui. No início. Uma variável que estou chamando quantidade total de páginas. Que é um ente. E responsa e paginação DTO. Que é do tipo Mangá paginação responsa e DTO. Vou corrigir aqui um detalhezinho que tem aqui. Então está aqui a implementação. Vou colocar isso aqui para baixo. Para visualizar. Está aqui a implementação do método GetMangás paginação. Olha. Eu estou definindo um caminho. Que vai ser a minha query string. Estou criando a instância do HTTP client. Usando o método GetAsync. E aqui olha. Estou retornando aqui. Response e paginação DTO. Depois de obter isso da nossa API. Fazer. Leia a informação. Deserializar. Obter as informações. E retornar. Continuando no Brazor Mangás. Agora eu vou definir o componente Brazor. Para mim exibir no cliente. A interface com os botões onde o usuário vai poder paginar. Informando quantas páginas. Página 1. Página 2. Ir para frente e para trás. Então aqui eu estou mostrando apenas o código parcial. Aqui eu estou usando um código Bootstrap. Então aqui o que é importante eu vou destacar. Aqui eu estou usando o objeto do tipo link. Então eu estou iniciando um loop para iterar por todos os objetos do tipo link model. Que eu vou definir aqui no código da implementação. Então aqui cada item da lista. Que é o li aqui. Representa um link para uma página específica. Que é uma página selecionada. Que eu também vou implementar aqui nesse código. Está aqui. Página selecionada. O atributo onClick aqui. É usado para atribuir um evento de clique ao item da lista. E o método página selecionada link aqui. É chamado quando eu clicar na página. Aí eu vou poder navegar e fazer a paginação. Aqui ó. Esse link enable. Eu estou verificando se o link está habilitado. Enable ou disable. E aí eu estou acionando a classe disable. Caso esteja desabilitado. E aqui eu estou verificando se o link representa a página atual. Ative significa true. Aí eu estou adicionando a classe ative para destacar o link ativo. Isso aqui é uma classe do Bootstrap. E aqui o conteúdo do link. Ele é representado por um elemento spam aqui ó. Que vai exibir o texto do link. Que é link text aqui ó. Então vamos fazer a implementação desse componente. Está abrindo aqui o nosso projeto né. Eu vou vir aqui na pasta shared. Vou criar esse componente na pasta shared. Vou salvar tudo que eu tinha feito aqui. Aqui também. Então na pasta shared eu vou selecionar add new item. Vou selecionar aqui ó. Razer component. É um componente que eu vou chamar de paginação. E aqui eu vou definir ó. O primeiro código do Bootstrap que eu mostrei ó. E a seguir aqui ó. Em code. Eu vou definir todo o código usado aqui ó. Então aqui eu estou definindo aqui as propriedades página atual. Quantidade por página. Então uma página atual é um parâmetro do componente. Que representa a página atual da paginação. O valor padrão é 1. Quantidade total páginas. É outro parâmetro do componente. Que representa o número total de páginas disponíveis. Esse raio aqui ó. Representa o número de páginas de cada lado da página atual. Que serão exibidas na barra de navegação. Essa propriedade aqui ó. Página selecionada. É um parâmetro do componente. Que representa um evento de callback. Que vai ser chamado quando uma página é selecionada na barra de paginação. Então esse event callback int aqui. É uma abstração para suportar os eventos. Aqui no componente Hazel. Que eu estou utilizando. Aqui ó. Está definindo uma lista. Acho que eu chamei de links. Que é do tipo link model. Aqui eu vou armazenar os links. Que representam as páginas da barra de navegação. E a classe link model. É uma classe interna dentro do componente. Que eu estou usando. Muito importante essa classe aqui. Que representa um link de página na barra de paginação. Essa classe contém propriedades como text. Page. Enable. O texto. O número da página. Se ela está ativa. Se o link está ativo. Então essa classe que eu vou usar para mim controlar aqui. A paginação no componente Brazor. E aqui a página selecionada. É um método assíncrono. Que é chamado quando o link da página é clicado. Ele vai verificar se o link selecionado é diferente da página atual. Se o link está habilitado antes de chamar o evento callback. E vai fazer a chamada da página. Passando o valor. Aqui. OnParameterSet. Ele é chamado quando os parâmetros do componente. Todos esses aqui são os parâmetros do componente que eu estou utilizando. Então esse OnParameterSet. É chamado quando os parâmetros são definidos. Nesse caso aqui eu estou chamando o método CarregaPáginas. Para carregar os links da página. E aqui eu estou fazendo justamente isso. Criando uma instância de link model. Tratando o link da página anterior. Estou adicionando os links. Estou tratando os links da página específicas. Usando as variáveis. Fazendo a paginação. E aqui eu vou carregar as páginas. E fazer a paginação. Então esse é o nosso componente. Paginação Razor. Agora só falta eu ajustar o código do componente Mangas Razor. Vou usar esse componente que eu acabei de implementar. Definindo aqui alguns valores. Vou definir algumas variáveis. E implementar aqui alguns métodos. E usar o serviço que eu implementei. O método GetMangasPaginação. Passando a página e a quantidade por página. Então vamos fazer isso agora. Vou retornar aqui em Razor. Mangas. Vou vir aqui em Pages. Vou vir aqui em Mangas. E Mangas Razor. Então aqui logo abaixo da confirmação. Eu vou usar o componente Paginação. Observe que aqui ele está reclamando. Porque eu não defini ainda essas propriedades aqui. Então eu vou definir algumas propriedades aqui. Essa aqui. Mangas Paginação DTO. Vou definir também quantidade total de páginas e a página atual. Vou ter que implementar aqui a chamada Página Selecionada. Passando a página. Ele vai carregar Mangas. E aqui eu vou ter que alterar esse código aqui. Eu vou comentar esse código. Só para deixar comentado. E eu vou usar esse código aqui. Porque agora eu estou fazendo a paginação. Aqui eu estava carregando todos os Mangas. Aqui não. Eu estou GetMangasPaginação. Estou usando o meu serviço. GetMangasPaginação. Retornando aqui os dados de paginação. Aqui eu vou ter os Mangas Paginados. E a quantidade total de páginas. Para mim poder exibir. Então deixa eu ver se eu não esqueci de nada aqui. Eu acho que não. Vou fechar tudo aqui. Salvar. Salvar. Vou dar um Build aqui na nossa Solution Brazor Mangas. Ver se eu não tenho nenhum erro. Olha aqui. Nenhum erro. Então agora eu vou executar a API Mangas. Está aqui a nossa API Mangas. E eu vou executar Brazor Mangas. Vamos ver se a paginação está ok. Então vamos lá. Então agora olha. Vou vir aqui. Vou fazer o login. Vou enviar. Vou carregar Mangas. Olha aqui a paginação funcionando. Eu estou paginando três itens por página. Como eu tenho sete itens. Eu vou ter três páginas. Um. Três. Seis. E o último. Sete. Dragon Ball. Então está vendo o componente aqui. Funcionando. Vou para o próximo. Navego. Retorno. Clicando nos números. Ou ficando no botão próximo ou anterior. Então com isso. Eu tenho aqui uma interface mais amigável. Mais otimizada. Porque agora eu não estou carregando todos os registros de uma vez. Eu estou paginando. Aqui naturalmente eu posso controlar aqui o número de itens por página. Aqui eu estou exibindo três. Porque eu tenho somente sete. Para ficar visível a implementação. Então com isso implementamos a paginação aqui na nossa aplicação. Era isso que eu queria mostrar essa semana. Até a semana que vem. Se Deus quiser.